A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor. Estamos gratos a Deus por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez poder estar aqui nesta igreja amada junto com o pastor José Carlos, Madaiã, Radassa e assim toda esta igreja que se põe, este corpo ministerial que Deus venha abençoar de uma maneira especial. Quero loucar a Deus pela minha esposa, irmã Yara, diálogo irmão José Carlos que veio estar conosco aqui nesta noite. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Os irmãos podem sentar a sentença de liberdade. Todo mundo tem se brilho, irmão. Todos os irmãos que trouxeram a Bíblia, faz assim com a sua Bíblia. Nós estamos no culto de ensino e é preciso de ter Bíblia para nós acompanhar, para nós aprender a palavra do Senhor. Pois o culto de ensino nós costumamos dizer, culto da família pois é a palavra do Senhor que nos ensina, a palavra do Senhor nos corrige e faça que nós chegamos até o alto sublime trono do Senhor Jesus a qual está preparado para a sua igreja. Louvado seja Deus. Eu creio que nesta noite tem crente pretextual aqui Deus vai operar milagre e maravilha na nossa vida. Abra a sua Bíblia no livro de Romanos capítulo de número 16 capítulo de número 1 capítulo de número 1, versículo de número 16 nós vamos pegar este texto para o texto básico básico do nosso ensino da palavra do Senhor nesta noite. eu quero aqui dizer que nós vamos estar estudando sobre os falsos evangélicos da atualidade é um culto de ensinamento, culto evangelístico nós vamos estar aprendendo hoje pois tem tantos falsos profetas, falsos evangélicos nos nossos últimos dias hoje que está difícil na verdade de saber quem é quem o evangelista falso pois isto é verdade e não podemos sair fora da realidade então nós vamos estar falando dos falsos evangélicos hoje é da atualidade o que está acontecendo nesses últimos dias os irmãos podem se sentar, sentem a vontade glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo Romanos capítulo de número 16 Romanos capítulo de número 1 capítulo 1 e versículo de número 16 nós vamos estar lendo este versículo para o nosso texto básico porque não me envergonho do evangelho de Cristo pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro dos judeus e também do grego porque nele a justiça de Deus se descobre a fé em fé como está escrito mas o justo viverá pela fé amém? então aqui o apóstolo Paulo ele escreve aos romanos que não envergonhava do evangelho do Senhor Jesus Cristo quem lê as epístolas paulinas conhece a história muito bem do apóstolo Paulo quem foi o apóstolo Paulo perseguidor de crente matava crente e batia nos crente mas ao ser transformado o apóstolo Paulo ele vem falando aos romanos porque não me envergonho do evangelho de Cristo pois é poder a palavra do Senhor ela há poder da palavra do Senhor se eu e você estar aqui nesta noite é porque esta palavra ela fez o efeito no nosso coração ela fez alguma coisa que eu acreditasse que este evangelho é o caminho certo para nós seguir que esta palavra é o caminho que leva e nos conduz até a salvação então aqui o apóstolo Paulo sem sombra de dúvida ele vem afirmando o poder do evangelho do Senhor Jesus Cristo se eu sou crente porque eu conheci a verdade e sei que a verdade foi que me libertou que a verdade me purificou que a verdade desta palavra me transformou porque se eu não conhecesse o evangelho verdadeiramente como que eu ia conhecer esta palavra do Senhor foi como o evangelista João escreveu capítulo 8 e versículo de número 32 conhecerei-vos a verdade e a verdade vos libertará conhecer a verdade então quando nós conhecemos esta verdade ela faz algo que eu e você seja transformado ela penetra dentro do nosso coração e faz uma transformação mas quando nós pegamos o versículo 44 nós vamos dizer que o pai da mentira é o diabo, Satanás e se eu e você conhece a verdade então eu e você não podemos mentir mais nós temos que andar pela verdade porque se lá no versículo 44 está dizendo que o diabo é pai da mentira quem mente é filho do diabo por quê? porque estar mentindo se o diabo é pai da mentira nós servimos o pai da verdade que foi o que João disse no capítulo 8 e versículo 32 conhecerei-vos a verdade e a verdade vos libertará pastora Edmar quem que é esta verdade? Jesus disse eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não for por mim então ele é a verdade Jesus Cristo e se nós estamos aqui nesta noite é porque nós conhecemos esta verdade sim ou não? sim às vezes adentrar-se alguém aqui nesta noite que às vezes pode até ouvir o evangelho escultor do evangelho mas ainda não não entendeu o que é a verdade porque só vamos entender o que é a verdade quando esta palavra ela faz um efeito no nosso coração pois a Bíblia vai nos ensinar que após nós conhecer esta verdade nós não somos mais a mesma pessoa do passado o apóstolo Paulo capítulo de número 5 versículo de número 17 1ª e 2ª Coríntia ele vai dizer se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas se passaram tudo se fez novo quem eu era no passado agora depois de conhecer esta verdade conhecer esta palavra eu não posso fazer mais aquilo para mim foi passado é coisas que eu não posso estar convivendo mais com aquela coisa esse dia eu estava ensinando lá na igreja e nós estávamos em meio a a copa do mundo e o irmão me fez uma pergunta pastor nós podemos assistir jogo eu disse para ele irmão olha o que está dizendo copa do mundo copa do mundo João capítulo 2 versículo de número 15 a bíblia vai dizer que não ameias o mundo nem o que o mundo há porque aquele que ama as coisas do mundo o amor do pai não está nele deu para nós entender deu para nós similar alguma coisa o que João estava falando para nós lá em 1 João capítulo 2 versículo 15 dá para nós entender o que ele estava dizendo e alguém me fez a pergunta se podia assistir a copa do mundo eu disse para ele como se é copa do mundo eu não faço mais parte do mundo você não faz mais parte do mundo e João vem nos ensinando João vem nos mostrando não ameias o mundo eu fui separado eu fui separado para servir a Jesus porque João escreveu isso no evangelho que não foi nós que escolheu a ele mas ele escolheu a nós para que nós vá e dê bom fruto capítulo 5 15 versículo de número 16 do evangelho de João ele nos escreveu desta maneira que foi Cristo que nos salvou eu estava preparado irmão Valdes evangelista Valdes para ir para um time do Vitória e da Conquista convidado para jogar no time profissional e Jesus disse peraí não não é isso que eu quero para você o que eu quero para você é o evangelho transformador após o Paulo capítulo de número 9 de 1 Coríntio e versículo 24 ao 25 a Bíblia vai dizer que nós não podemos correr atrás de uma coroa incorruptível correr atrás de uma coroa corruptível mas sim de uma incorruptível então nós vamos receber esta coroa eu creio que aqui por ser uma igreja bastante ensinada eu creio que o pastor já falou para vocês sobre a respeito da coroa da vida a coroa da alegria a coroa da salvação são 5 tipos de coroa que nós estamos preparados para cada um de nós receber agora para nós receber esta coroa tem que ter um processo é preciso de nós temos um processo quando você vai fazer um teste numa firma para entrar tem uma seleção de pessoas ali e ali ele vai ser escolhido aquele que passar no teste então a Bíblia nos ensina que nós primeiro temos que passar no teste do Senhor Jesus para ser aprovado as vezes nós passamos por algumas provações no começo no começo da nossa fé e as vezes nós desistimos daquilo que o Senhor quer para nós daquilo que nós podemos prosseguir mais avante e nós paramos deixamos de servir o Evangelho fomos reprovados por que? porque nós não prosseguimos então quando nós paramos nós somos reprovados por quem? por mim mesmo por você mesmo não foi Cristo que nos reprovou pois a Bíblia vai dizer que o Senhor Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha uma vida eterna agora crer e obedecer são duas coisas que tem que andar juntas uma com a outra eu não sou apóstolo simplesmente crer tem muitas pessoas que crer pois a palavra crer significa ser crente 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 pode ser qualquer um crente Tiago capítulo 2 versículo 19 a Bíblia vai dizer que crer que há só um Deus faz bem pois os demônios também crer que estremece então os demônios também crer agora nós temos que crer e obedecer obedecer e crer nesta palavra transformadora para que ela venha fazer algum efeito em nossas vidas de transformação e de mudança nós vamos estar vendo alguns versículos pois é um ensino bíblico nós precisamos de estudar a Bíblia ler junto eu e você a igreja para nós aprender quero entrar aqui no primeiro top os avisos das escrituras quanto a falsificadores tem muitas pessoas falsificando o evangelho de Cristo não é que eles pegam o evangelho de Cristo e torcem não tem gente que fala que torce o evangelho não eles falsificam mas este evangelho falsificado ele só vai entrar na minha mente só vai entrar na sua mente quando eu e você não estudamos a palavra não estudamos a Bíblia que está posta para nós estudar pois volto a repetir quando João diz conhecerei-vos a verdade e a verdade vos libertará não tem como os falsificadores de um evangelho que é um evangelho pleno que transforma que muda que nos dá a liberdade para ser verdadeiramente cidadão do céu e eu dizer que não fui mais transformado que não foi transformado pelo evangelho porque você não conheceu a escritura sagrada vai nos mostrar errais por não conhecer as escrituras sagradas por não conhecer a palavra de Deus assim nós vamos errar parabéns pastor José Carlos por pelas pessoas que estão no ensino no culto de ensino porque hoje não está havendo mais isso aqui quando diz não é ensino da palavra os crentes correm eu estou passando por isso lá em Nazário eu sei eu estou falando de causas que eu sei como pastor escola bíblica dominical é uma dificuldade porque é a palavra é o ensino da palavra do Senhor então às vezes tem crente hoje nos últimos dias que quer entrar no céu com facilidade e nunca foi facilidade para eu e você entrar no céu o maior profeta o maior profeta não foi profeta Isaías profeta Jeremias não foi profeta Daniel não foi profeta Amós não foi mas o maior profeta Jesus Cristo ele diz no mundo tereis aflição no mundo tereis aflição quantos de nós estamos passando sendo afringidos nesses últimos dias aflição nesses últimos dias porque são finais dos tempos e o próprio Jesus diz que no mundo tereis aflição então mas ele diz tem de bom ânimo eu venci quando ele estava dizendo que ele venceu eu e você tem que colocar na nossa mente cauterizar a nossa mente oficial de justiça lá o irmão sabe muito bem o que é isso eu estou dizendo aqui nesta noite pois o maior tribunal evangelista Valdes que nós temos não é o juiz aonde nós vamos lá no fora aonde ele fica e vai julgar a nossa causa o maior tribunal que nós temos você chama isso aqui consciência consciência porque se você fez o que é certo você está com a consciência que você está fazendo o que é certo mas quando você faz o que é errado esta coisa aqui chamada mente chamada consciência ela começa a te julgar ela começa a falar algo dentro de você que você está errado que você não possa fazer isso mais por quê? porque você conheceu a verdade então quando nós conhecemos a verdade esse tribunal que está aqui chamado consciência começa a nos acusar de alguma coisa então eu e você como crente cristão salvos em Jesus Cristo nós temos que cair na realidade que este mundo agora não nos pertence mais estamos neste mundo só de passagem porque a nossa morada não é aqui a nossa morada é lá no céu dos céus dos céus que está preparada para mim e para você ao sair daqui deste templo a estas portas para fora eu tenho que estar com a minha consciência se Jesus voltar para mim eu estou preparado preparado eu não posso sair deste templo a estas portas para fora sem ter a consciência da minha salvação sem ter a consciência daquilo que Cristo quer para mim e o que Cristo quer para você também que está aqui nesta noite eu tenho que sair daqui verdadeiramente e dizer Cristo estou preparado uma certa feita Jesus encontra com o jovem e disse para ele jovem se nesta noite Lucas capítulo 12 versículo de número 20 se nesta noite pedir a tua alma olha o que Deus disse para ele alma porque ele disse alma come bebe folga rico tinha tudo na mão mas o melhor de tudo ele não tinha que era a salvação mas Deus disse para ele louco se nesta noite pedir a tua alma o que tens preparado para quem será quando Deus fala para quem será deu para mim entender deu para mim similar que Jesus estava falando de dois caminhos porque ele faz a pergunta aquele jovem para quem será a tua alma eu posso fazer essa pergunta para você nesta noite mas ela não vai surtir o efeito se eu fazer essa pergunta para você porque as vezes você pode olhar em mim e falar pastor Edmar tu está me julgando pastor Edmar quem é o senhor para dizer se eu vou ser salvo hoje mas o que eu disse que ao sair dessas portas para fora eu e você tem que estar com a consciência se Deus se Deus me buscar te buscar nesta noite você está consciente da sua salvação por quem porque só ele salva só há um mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo o homem 1 Timóteo capítulo 2 versículo de número 5 só há um mediador entre Deus e o homem Jesus Cristo o homem Mateus capítulo 10 versículo de número 32 a Bíblia vai dizer se vós me confessar diante dos homens eu Jesus estava falando isso se vós me confessar diante dos homens eu também confessarei a vós diante do meu pai que está no céu mas no versículo 33 ele vem completando esta mensagem não é o final da mensagem mas ele completa parece que para aqui nesta mensagem mas ele diz se vós me negar diante dos homens eu também te negarei diante do meu pai que está no céu tem as pessoas que às vezes pastor José Carlos não confessa mais o teu erro não confessa mais o teu pecado e a Bíblia está nos ensinando confessa o teu pecado e deixe e alcança misericórdia agora tem pessoa que quer confessar pecado para ele mesmo espera aí Deus já sabe do teu pecado se você errou ou se você não errou então tem que ter alguém quem é este alguém o anjo da igreja o pastor da igreja ele tem que saber ele tem que saber se você está preparado pois é o que aqui o próprio Jesus está dizendo não foi Mateus que colocara com suas próprias palavras mas Mateus 10 32 e versículo 33 se vós me confessar se vós me confessar diante dos homens Jesus estava falando agora estes homens que a bíblia está falando homem de responsabilidade o anjo da igreja o pastor da igreja eu gosto muito de ler o livro do apocalipse as sete cartas da ásia as sete cartas do apocalipse as sete igrejas do apocalipse eu gosto muito mas tem uma uma dessas sete igrejas que Deus faz uma promessa para ele para o anjo da igreja servo fiel e bom tu não me negaste tu não me negaste nem na hora da morte tu não me negaste quantas pessoas nós estamos vendo nesses últimos dias que estão negando a jesus quantas pessoas irmão deixa eu te falar isso aqui isso aqui é muito sério não é pessoas que estão lá fora não não é pessoas que estão no mundo servindo o mundo são pessoas que estão negando jesus que está dentro da casa do senhor que dizem ser cristão que está negando a jesus eu gosto vergonha de dar a paz ao outro irmão é negar jesus aí vem o falsificador do evangelho pra que isso rapaz precisa disso não de dar paz não precisa mais disso jesus quando estava reunido com seus discípulos os discípulos estavam reunidos jesus entra numa das sinagogas e diz paz seja convosco porque ele era a paz então ele estava nos ensinando que quando eu vejo um dos irmãos eu disse paz do senhor e você me devolve a paz agora se você não me devolver apóstolo paulo disse sacode a poeira do teu pé deixa costume meu eu chego numa casa que eu sei que tem uma pessoa que ele é evangélico que ele é crente que serve ao senhor mas às vezes tem cinco dez pessoas ali eu chego e diz paz do senhor a todos sem acepção de pessoas porque eu sei que eu não conheço às vezes as outras pessoas então Cristo nunca fez acepção Cristo aonde ele chegava onde tinha multidão ele falava paz seja convosco agora se ninguém recebe a paz é porque não está com a paz porque não está com a paz porque quem é a nossa paz Jesus ele é a nossa paz pois o salmos o salmos vai dizer que ele é refrigério para a nossa alma refrigério aqui eu não estou sentindo bem até o pastor José Carlos podia comprar mais uns três daquele lá evangelista de centralizar um no meio centralizar um lá porque aquele vento quando bate aqui gelado é refrigério para a nossa alma e o salmista estava falando que Jesus era o refrigério para a nossa alma às vezes você está angustiado às vezes você está de cabeça baixo mas quando você começa a adorar o Senhor quando você começa a buscar o Senhor verdadeiramente nós vamos ver que nós temos um refrigério para a nossa alma tudo começa a mudar os avisos da escritura quanto aos falsificador vamos ler aí 1 Coríntios capítulo 4 e versículo de número 6 1 Coríntios capítulo 4 e versículo de número 6 vamos adentrar-se um pouco aqui alguns versículos da Bíblia nós não temos muito tempo 1 Coríntios capítulo 4 e versículo de número 6 a Bíblia vai nos dizer sim para vós envergonhar o digo não há pois entre vós sábios nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos mas o irmão vá a juízo com o irmão isto perante os infiéis esse dia irmão eu estava corrigindo um irmão se eu sou crente sou cristão eu conheço esta palavra você conhece esta palavra tem momentos que eu e você olha o que eu vou falar no meio das pessoas que são infiéis aqui o apóstolo Paulo estava falando aos coríntios pois estava aquela discussão e eles não sabia reservar a palavra do evangelho quando algumas daquelas pessoas estavam ali junto e as vezes falava de alguma coisa e isto e vergonha o evangelho de Cristo as vezes saímos envergonhados e hoje quantos o evangelho está ficando envergonhado por causa de mim de você que é sincero que serve ao Senhor com fidelidade com honestidade com claridade diante da palavra do Senhor não por falso explicador do evangelho pessoas que falsificam o evangelho de Cristo então o evangelho do Senhor não é que está morrendo nunca pois Hebreus capítulo 13 versículo de número 8 a Bíblia vai nos dizer que o Senhor dizendo eu sou o mesmo ontem hoje e eternamente o evangelho do Senhor sempre vai ser o evangelho da palavra os falsificador não pega mais o evangelho do Senhor eles querem pegar a sua vida pessoal trazer para dentro da casa do Senhor para dentro da igreja e fazer uma mudança falsa na sua vida aí eu e você que não lê que não estuda que não busca mais o conhecimento desta palavra vamos cair um gesto mais fácil de nós aprender nesta noite cair na lábia dos falsificadores do evangelho por quê? porque eu não li eu não estudei esta palavra ficou fácil presa fácil de se pegar mas quando nós lemos quando nós estudamos aí eu sei que este evangelho ele realmente não vai deixar que aconteça isso comigo através deste evangelho quando nós pegamos a bíblia primeiro João capítulo 4 primeiro João capítulo 5 abra aí a sua bíblia em primeiro João capítulo de número 5 versículo de número 19 e versículo de número 20 primeiro João capítulo 5 versículo 19 diz assim sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno porém sabemos que já o filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecer o que é verdadeiro e estamos no verdadeiro isto é em seu filho Jesus Cristo este é o verdadeiro Deus e a vida eterna ele é Deus ou não é e tem uns falsificador do evangelho diz que são pessoas distintas que são pessoas opostas uma da outra que evangelho é este que nós estamos vendo aqui João afirma com as suas palavras dizendo que Jesus é Deus Deus é Jesus pai filho espírito santo a trindade se eu e você não crer nisso aqui posso fechar a minha bíblia e deixar posso fechar a minha bíblia e parar de dizer não eu não sou mais crente porque aqui está a verdade da palavra do Senhor mas há alguém um ser que faça que esta palavra entre no meu coração que esta palavra ela faz a sua transformação em meu coração pergunta pastora Edmar quem espírito santo de Deus se eu e você não tiver o espírito santo de Deus nós não vamos entender isso aqui mesmo Jesus falou isso para os escrivos e os fariseus porque eles não tinham o espírito santo de Deus tinha até o conhecimento mas não tinha o espírito santo de Deus como eu e vocês nós temos aqui nesta noite o espírito transformador da palavra do evangelho que nos purifica que nos transforma e que ainda faça que nós chegamos ao céu há muitos espíritos engranador no mundo falsos deuses João capítulo 17 versículo de número 3 evangelho de João capítulo 17 versículo de número 3 evangelho de João capítulo de número 17 e versículo de número 3 diz assim e a vida eterna é esta que te conheça a ti só por o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo quem tu enviaste e eu te glorifiquei na terra tendo consumado as obras que me deste a fazer eu e você irmão quando Cristo estava ali naquela cruz pregado Jesus ao ser consumado Jesus disse pai perdoa eles eles não sabem o que faz uma palavra universal às vezes dá para entender que aquela palavra só era para aqueles que estavam que tinham crucificado a Jesus mas quantas pessoas hoje está ainda crucificando Jesus e Jesus com esta mesma palavra ele está dizendo pai perdoa eles que eles não sabem o que faz mas com toda certeza com toda clareza eu e você vai sair destas portas afora sabendo o que faz sabendo o que vou fazer sabendo o que posso fazer sabendo que agora eu estou mais transformado ainda eu não posso só conformar irmão com que aqui eu estou só não eu tenho que buscar cada dia mais diante do Senhor se eu estou achando que estou bem amanhã eu quero ser melhor se amanhã eu estou achando que estou bem depois da manhã eu quero ser mais melhor ainda na presença do Senhor porque é preciso o escritor dos hebreus o escritor desconhecido que tem as características do apóstolo Paulo ao escrever o livro dos hebreus ele sempre vai estar dizendo na carta dos hebreus santificai santificai e no capítulo 12 versículo de número 14 ele vai estar dizendo sem a santificação a qual ninguém verá a Deus santificação transformação mudança de vida regeneração para alcançar a salvação não importa se alguém vai apontar o dedo para você é o santarrão é o que a Bíblia está dizendo se não for santo não entra no reino do céu porque só vai entrar os que eram santo no reino do céu e eu quero ser santo eu creio que você também igreja do Senhor quer ser santo nesta noite porque eu e você são os verdadeiramente santos do Senhor nós somos santos né algumas pessoas confundem santos e imagem de esculturas santos é eu e você a qual o Senhor nos escolheu ainda lá no primeiro a João ele vai dizer sacerdócio real eleito de Deus eu e você somos sacerdotes irmão sacerdotiza você mulher no individual dentro da tua casa você marido você esposa separado para Cristo para Cristo então eu tenho que entender que nós somos separado para o Senhor primeiro João capítulo 2 versículo 18 primeira João epístola primeiro João capítulo 2 versículo de número 18 versículo de número 19 primeiro João capítulo 2 versículo 18 versículo 19 diz assim filhos já é a última hora e como ouviste que vem o anticristo também agora muitos se tem feito o anticristo por onde conhecemos que já é a última hora saíram de nós mas não era de nós porque se fosse de nós permanecesse séria conosco mas isto é para que manifeste que que não são todos de nós vai acontecer isso aqui está se cumprindo tem um presbítero lá na igreja que eu até encontrei na bíblia desvirtuar pastor José cara eu pensava que ele falava está desvirtuado e eu pensava que era uma palavra dele e um dia ele me mostrou não estou a lembrar do capítulo e versículo que a bíblia está falando desvirtuar quantos crentes estão desvirtuando da palavra do senhor primeiro 1 Timóteo capítulo 4 a bíblia vai te dizer que no finais dos tempos alguns apostatarão da fé dando a ouvidos de demônios olha peraí pastor demônios peraí mas quem prega quem está falando do evangelho não são homens e a bíblia está chamando de demônios estas pessoas falsificador do evangelho abre aí 1 Timóteo abre a sua bíblia 1 Timóteo capítulo 4 vamos ver aqui para nós ler esse versículo bem claro 1 Timóteo capítulo 4 vamos ler ele para você ver melhor o que este versículo está ensinando porém porém o espírito expressadamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé dando a ouvidos e espíritos enganadores e a doutrina de demônios mas isso aqui é muito forte se eu não estou te ensinando verdadeiramente o evangelho de Cristo eu estou se portando como demônio como anticristo como falso profeta do evangelho de Cristo isso aqui a bíblia está falando para homens que disse ser ensinador do evangelho e está levando o povo de uma falsa doutrina num falso evangelho no evangelho da prosperidade no evangelho que só ganha no evangelho que só fala de riqueza no evangelho que não fala da salvação do evangelho que não fala de almas do evangelho que não fala que o reino do céu está preparado para a igreja do senhor está assim nesses últimos dias quando vê uma igreja que fala de salvação que fala de céu o povo corre mas quando vê uma igreja que fala vai lá que lá tem a bênção lá você pega chave de carro lá você pega chave de casa lá você pega chave de carreta de dinheiro o povo vai para lá por quê porque não conheceu o evangelho de cristo o verdadeiro evangelho que salva batiza e leva para o céu é este evangelho que nós estamos aqui e aqui o apóstolo paulo ele fala de modo foge da aparência do mal foge saia saia do meio deste povo deste povo para lá mas siga o meu evangelho faça o que é verdade do meu evangelho e aqui o apóstolo paulo vem dizendo porém o espírito expressadamente diz que nos últimos tempos é o tempo agora que eu e você está vivendo o apóstolo paulo diz que nós estamos mais perto da nossa salvação de que ontem porque ontem já se passou hoje é um novo dia então eu estou mais perto da minha salvação por isso que eu disse aqui para a igreja no começo apega-se mais a Deus faça do melhor para Deus tenta procurar o melhor para Deus aí vem aqui no versículo de número 2 1 Timóteo capítulo 4 ele dizendo pela hipogesia de homens que falam mentira tendo cauterizada sua própria consciência não lê bíblia não estuda a palavra de Deus não ora não genjunha não consagra a sua vida e vem para o altar do Senhor contar mentira para o povo falar de um falso evangelho para o povo evangelho é esse que transforma que muda que regenera o homem que regenera a mulher e leva para o céu é este evangelho que eu e você está aqui ouvindo nesta noite continue não pare que Deus tem do melhor dessa terra para você para mim para nós igreja do Senhor nesta noite eu quero orar com você nesta noite vamos colocar de pé com permissão pastor José Carlos eu quero orar pela sua vida e crendo tem alguém aqui nesta noite que ainda não serve ao Senhor como único suficiente salvador da sua vida quem está aqui nesta noite que manifeste assim que sua mão ser crente ser cristão é conceder o seu passaporte para morar no céu é pôr a mão no passaporte e dizer eu agora vou morar no céu eu vou visitar a casa de meu pai e ficar para sempre quem aqui nesta noite que ainda não serve ao Senhor como crente levanta manifesta assim com sua mão deixa eu ver você aqui nesta noite que está aqui e eu te digo salvação é só em Jesus Cristo ele diz eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não for por mim é um processo tem que aceitá-la ele porque ele te escolheu aqui você nesta noite e você possa dizer não agora eu sou cidadão do céu tem alguém nesta noite mas se não tem nós vamos orar pela sua vida eu me lembro como se fosse num dia de hoje o culto de ensino está aqui testemunho Josimar já tem dois anos mais dois anos dois anos e meio quase transformou a vida ou não transformou tem certeza do céu ou não tem Josimar porque o evangelho fez o efeito na vida dele da família dele então hoje ele pode dizer eu e minha casa servimos ao Senhor você também possa dizer nesta noite você que está aqui que veio ao visitar esta igreja sair daqui dessas portas para fora eu sempre gosto muito de citar este versículo provérbios capítulo 29 capítulo 27 e versículo de número 12 o dia de amanhã não nos pertence não saberá o que trará a luz o dia de amanhã hoje eu estou vendo aqui essas luzes acesas saio lá fora vejo olho céu vejo a escaridão vem cadê a criança criança também tem que aceitar Jesus irmão é as vezes o pai cria o filho o filho vai crescendo vai crescendo aí só leva o filho para a igreja mas nunca fez uma confissão de fé de falar não eu também quero servir a Jesus é preciso nós ensinar provérbios 22 e 6 destrui a criança no caminho que deve andar fica com vergonha não meu filho vem cá não envergonha do evangelho de Cristo eu li aqui nesta noite você não quer ficar crente? não quer? Deus abençoe tá bom? vamos orar eterno e maravilhoso pai querido Deus nós te louvamos nessa noite glorificamos ao teu santo nome através da tua palavra ó Deus eu sei que eu não tenho capacidade de convencer ninguém nesta noite mas o Espírito Santo do Senhor que convence o homem do juízo e do pecado e só o Espírito Santo do Senhor possa convencer cada coração nesta noite eu sei que às vezes ó Pai tem pessoas que fracos na fé mas eu sei que o Senhor é o Deus que fortalece o Deus do refúgio o Deus da fortaleza para a nossa vida para a nossa alma pai nesta noite que o Espírito Santo do Senhor Pai venha mesmo fazer uma transformação uma mudança em cada crente aqui nesta noite que cada crente ao sair dessa porta para fora que o Espírito Santo do Senhor guarda toma pelas tuas mãos Senhor nós te louvamos e te agradecemos por tudo nesta noite Pai em nome de Jesus em nome de Jesus pastor José Carlos Deus abençoe você a família o ministério e toda esta igreja no nome de Jesus Deus abençoe e Deus abençoe